Uma estudante do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Vladares, foi destaque na categoria Escritor em um concurso internacional de poesia. O evento teve a participação de estudantes de vários estados, né? E também de alguns países. Aqui a reportagem, pode balançar. Mariana Iosa é do curso Integrado em Segurança do Trabalho, porém, é apaixonada por literatura. A poesia, inesperado de autoria dela, ganhou destaque em um concurso internacional de poesia. Mas de onde veio a inspiração para escrever o poema? Eu escrevi ele me imaginando no mar, na praia, sozinha, e refletindo sobre a vida, sobre questões mais sentimentais e procurando algo que fosse profundo e reflexivo dentro de mim e tentar passar isso através das palavras. O concurso de poesias foi realizado em Brumadinho, Minas Gerais. Mariana concorreu com estudantes de 16 estados e 3 países e foi uma das vencedoras na categoria escritor com até 18 anos. Participar desse concurso significou muito para mim, porque eu tenho escrito faz algum tempo, já alguns meses, e ter essa conquista, ainda mais num concurso que teve tantas participações de tantos poemas e de outros países também, foi um resultado que me ajuda a evoluir e me ajuda a escrever cada vez mais e é como certo de apoio, ainda mais com a escola me apoiando, os professores. A professora Kenia é uma das idealizadoras de um projeto que resultou na participação da estudante no concurso. É um projeto que a gente procura resgatar o que esses estudantes já têm e já trazem consigo de bom. Então, nesse processo, a gente estimula que o aluno crie poesias, crie crônicas, textos literários. E esse foi um dos poemas que foram selecionados. Nós temos uma equipe de aproximadamente 25 a 30 estudantes que fazem essas produções. E esse projeto é coordenado por mim, na realidade, por três pessoas. Eu, o professor Anderson e a professora Etna. E a gente faz esse resgate dessa história desses estudantes a partir de textos que eles podem produzir com o nosso auxílio. A estudante já almeja participar de outros concursos literários. Esse resultado serve de apoio para mim, combustível, para eu participar de outros concursos. E, quem sabe, vencer mais concursos também, que é o que eu espero, né? Ah, vamos agora ouvir o poema. Inesperado. O sol não há de brilhar hoje. A lua não há de ficar cheia. As ondas já estão não serenas. O céu está nublado. Parece que já sabíamos o que aconteceria. Em um número qualquer do calendário, em uma posição qualquer do ponteiro, ela iria te buscar. E eu não seria capaz de salvá-lo. Uma penetra. Uma espera não esperada. Aplausos para ela. Falando em poesia. Eu não perco o pique, porque eu tenho uma boa equipe. E isso é sensacional, trabalhar com vocês no balanço geral. Batalha. Desde criança, ainda moleque, eu imaginava trabalhar com a Dani Werneck. Hoje não sinto mais dor, porque eu trabalho ao lado do Arle Corredor. muito bom, muito bom. Gostou? Lá em São Paulo tem um bairro chamado Lapa. Aqui tem o bebiano e o macarrão na chapa. Viu aí como é que combina? Lá em São Paulo tem um bairro chamado Lapa. Viu aí como é que combina? Viu aí como é que combina? Viu aí como é que combina?